Nesse vídeo eu quero mostrar como que funciona o ferreiro aqui nesse jogo e pra você maximizar seu dano. Pra você chegar nessa área onde eu tô, faz parte da história e o ferreiro vai estar descendo aqui embaixo, ok? E o ferreiro vai ficar fixamente aqui, caso alguém tenha dúvida onde ele fica. Bom, a gente tem algumas opções aqui no ferreiro que são interessantes. Melhorar, obviamente, você melhora a sua arma e a sua armadura, né? Pegando aços de classe, você vai melhorando. Encaixe é uma mecânica interessante. Como que isso funciona? Vamos pegar um exemplo. Quando você seleciona encaixe, você, por exemplo, quero pegar uma habilidade de uma arma. Quero pegar esse poder de ataque de pedra aqui. Ao selecionar encaixe, você remove isso da arma e você mantém num armazém de habilidades, sacou? E você pode equipar isso em outra arma. Como que você faz isso? Você vê que quando você tira o encaixe, a habilidade da sua arma, fica um pontinho de interrogação. Você simplesmente aperta novamente e você vai ter uma aba cheia de habilidades que você retirou ou que você tem pra utilizar aqui nessa arma no lugar dela, ok? Então, isso é bem legal e bem interessante. E isso é legal porque você tira uma parada de uma arma e isso se mantém fixo, né? Pelo menos eu entendi que se mantém fixo aqui, você pode ficar reutilizando em várias armas sem precisar ficar farmando eternamente. E não é aleatório, você pode escolher. Eu achei isso aqui muito bom. De verdade mesmo. E pra você pegar esses fragmentos de joia aqui, simplesmente você vai lá nas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês, você vai voltar normalmente e vai vir aqui em reciclar. Reciclar te dá aqui fragmentos de joia. Você faz isso tanto com a arma quanto com a armadura, tá? Então você pode equipar habilidades na armadura também da mesma forma que eu mostrei. A gente tem a habilidade, a aba de decorar, que você simplesmente muda a aparência da arma e das armaduras, ok? Então, basicamente, essa é a função da aba de decoração. E você tem duas abas simples que é vender e também comprar, né? Como vocês podem ver aqui, ainda tô no decorar. Você pode trocar pra qualquer uma que eu tô mostrando aí de fundo. Só trocar, pronto. Basicamente, funciona assim. Aí você tem a aba de vender e de comprar, que não precisa explicar muito. Você vende em uma e compra na outra equipamentos do próprio ferreiro. E basicamente, essas funções do ferreiro você pode usar pra maximizar seu dano. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.